Música Fala galera, você que acompanha o portal Paranavaí em Destaque Nós estamos na manhã deste sabadão, onde estamos aqui na Prime Pneus Para trazer promoções especiais para você Atenção, você que tem o seu caramba, você sabe na hora de viajar Você tem que tratar bem o seu caramba Fazer aquela revisão E a revisão com o precinho super especial, você encontra aqui na Prime Pneus Quero mostrar um pouquinho do que essa loja tem a oferecer para você de Paranavaí Para você de toda a região Vem comigo E nós estamos aqui com um dos proprietários da Prime Pneus Rodrigo Paludo Rodrigo, que sucesso que a Prime está fazendo, hein? E esse mês é um mês de aniversário, é isso? Exatamente Esse ano a gente completa três anos de história Um legado bem bacana que a gente está criando aí na cidade e região E temos um resultado bem bacana aí com nossos clientes Agora, o diferencial da Prime é além de tratar o cliente como se fosse de casa Também trata o carro do cliente com diferencial que é a qualidade dos produtos oferecidos pela Prime também, né? Exatamente, aqui o cliente entra como o carro fosse nosso Aqui ele é tratado da melhor forma possível Serviço de alta qualidade, os meus meninos são totalmente profissionais Então a gente sempre procura fazer só o correto, o certo que precisa e mais nada Alinhamento, balanceamento, o que mais? Suspensão em geral, troca de óleo Toda linha de pneu, multimarcas Lava-car a gente tem também, tá? A gente tem um serviço bem completo aqui na loja Quer tratar bem o seu carango, vem pra onde? Pra M-Pneus A gente tem um serviço bem completo aqui na loja